Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Ruby Rose e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Ruby Rose que a gente vai falar são as novas palhetinhas essência. Então aqui tem quatro. Eu comprei no site da Ruby Rose e lá no site deles tinha essas quatro aqui. Mas eu vi numa outra loja que vende cosméticos, gente, que tinha mais duas lá. Uma pina colada e outra pina alguma coisa, não sei. Mas não tinha no site da Ruby Rose. Então eu não sei falar pra vocês se são essas quatro aqui ou se tem mais ou se as outras duas já existiam. Não sei falar pra vocês. Mas essas quatro aqui eu já vou mostrar pra vocês agora. Maravilhosas! Aqui tá, ó, as palhetinhas essência da Ruby Rose que chegou hoje nas primeiras impressões, né? Então aqui tem, ó, a tutti-frutti, a macarrão, a sherry e a light, tá? Todas elas vêm com uma embalagem de plástico. Eu vou tirar de todas elas. Ó, aqui nós temos as quatro, tá? Todas elas têm a embalagem de papelão e aqui tem um plastiguinho aqui, ó. Mas é papel isso aqui, tá, gente? Ó, levinho, papelão. Então, ó, cada uma tem uma proposta, né? Cada uma tem dez cores. Seguindo a ordem alfabética aí pra mim não me perder, eu vou falar com vocês da sherry primeiro, né? Que ela tem essa cara de cereja. Ela tem tons românticos. Olha que lindo, gente. Elas, tá? Essa aqui tem seis sombras mates, quatro sombras metálicas. Na sherry a gente tem tons neutros, a gente tem tons rosados, tem os tons clarinhos, né? Tem os tons marronzinhos. Dá pra fazer uma base legal de olho. Aí a gente tem o tom de fúcsia, né? Esse rosa aqui, fúcsia bem escuro. A gente tem esse tonzinho lindo de rosa cintilante. Então tem cores muito legais dessa palhetinha, gente. Tem roxo. Então aqui a gente tem tons mais românticos pra você fazer uma maquiagem mais delicada. Olha que lindo. Tons românticos, delicados. Alguns tons aqui tem brilho também, gente. Ó, dá pra ver, ó. Alguns tons mates tem um brilho. E tá naquela luz pra mostrar o brilho. Temos o Lat, né, gente, que é aí do café. Eu amo. A gente tem dez tons de sombras, quatro opacos, seis metálicos. São sombras, gente, esse aqui, são tons mais neutros, né? A gente tem marrom, tons de marrom. Tem o tom nudezinho aqui, né? Quase um branco. Na verdade, chega a ser branco, né, gente? A gente tem as sombras metálicas com os tons dourados, fundo amarelado. A gente tem o tom champanhe, a gente tem o verde militar, tem o grafite. Aqui na fileira de cima, a gente tem três tons mates, né? Essas três aqui, essas duas são metálicas. E aqui na fileira de baixo, a gente tem só esse tom aqui, mate. Todas essas aqui são tons metálicos, tá? Esse aqui, apesar de mate, ele tem um brilhozinho nele, tá, gente? Esse aqui também, eu senti. Aqui é pra você usar do seu dia a dia, é uma paletinha clássica aí. Aqui tem a látina, aquela luz, pra vocês verem, as que tem brilho, a cintilância de cada uma. Essa marrom é mate, mas tem brilho, gente, olha aí, ó. Tá vendo? Essa aqui também. Aqui tá perto da luz. A macarom, ó, que é o docinho, né, meu bem? Essa aqui são dez sombras metálicas. Todas têm sombras... Tudo aqui é metálico, não tem nenhuma sombra mágica, tá? Então aqui na macarom é tudo colorido, né, meu bem? Tem tudo metálico, mas colorido, então a gente tem o rosa, a gente tem o azul, tem o verde, a gente tem o dourado, a gente tem o marrom, a gente tem o tom grafite. Então essa paletinha que é legal pra você usar ela, ou pra fazer com o olho mais fácil, com uma sombra só. Algumas sombras aqui específicas, tá, gente? Tipo, essa aqui parece muito aquela sombra super brilho da Boticário, né, da Eudora, que ela tem uma textura um pouquinho mais... Olha o brilho, Brasil, tá? Essa aqui é mais cheguei. Então ela parece aquela super brilho, olhando a textura dela, assim, é como se ela fosse pressionada aqui. Diferente dessa outra aqui, ó, olha o ar metálico, gente. Essa aqui, gente, ela tem aquela textura mais grossa da super brilho, tá? Lá tá escrito que ambas são metálicas, mas essa aqui tem uma textura mais lisa, ó, como dá pra ver. Essa aqui tem mais grossa, é como se fosse pedacinhos, tá vendo? A Macaron, gente, é tudo brilho, né, ó, tudo muito brilhante. Essa aqui parece umas pedras, né, gente, ó, que bonito. Essas aqui parece aquelas super brilhos, ó, essa aqui também, dá pra ver na textura dela, ó, que elas são diferentes, ó, é diferente dessa aqui. Aqui tá perto da luz. E nós temos a tutti-frutti, né, que tem umas balinhas, uns docinhos aqui. Ela tem uma proposta mais colorida. Então aqui, gente, a gente tem tom de rosa, né, a gente tem roxo, a gente tem vermelho, a gente tem amarelo, azul, verde, é esse tom de laranja aqui, roso. Tem dois tons clarinhos aqui, né, e tem esse tom grafite aqui também. Esse aqui tem seis sombras mates, quatro sombras metálicas, dá pra você fazer olhos muito legais. Amores, aqui tem a tutti-frutti naquela luz, pra vocês verem, ó, sombras que tem brilho, que são mates. Aqui tá naquela luz que mostra o brilho. Eu fiz uma aplicação aqui no meu olho, gente, pra mostrar pra vocês como a sombra se comporta. Amores, a sombra mate, tá, das palhetinhas, ela é uma sombra que ela tem a textura muito fininha, ela adere bem na pele, esfuma muito bem, ela não faz sujeira, tá? A sombra mate, gente, ela é a que mais adere na pálpebra, tá? Eu achei que ia fazer muita sujeira, mas não faz. Na verdade, ela nem sai muito no pincel. Bom, essas palhetas são compostas, né, de dois tipos de sombras, sombras opacas e sombras metálicas, mas, como eu falei com vocês, na Macaron, eu senti um tipo de sombra diferente, que ela também aparece na Latte, mas na Sherry, na tutti-frutti, eu não vi, que é a sombra com a textura um pouquinho mais grossa, que é tipo essa aqui, que parece que ela é pensada aqui, né, na palheta, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a pigmentação da sombra, gente, é maravilhosa, Brasil. Ela é uma sombra que ela é muito fininha, ela adere muito bem na pele, só que, ao mesmo tempo, ela é uma sombra muito fácil pra você esfumar. Ó. A sombra metálica, ela já é um pouquinho mais esfarelenta, eu achei que ia dar muita bagunça, muita sujeira, assim, como essa outra super brilha. Ó. Olha isso aqui, gente. A sombra metálica, gente, ela desliza melhor, ela tem uma textura até um pouco mais cremosa do que a sombra mate, tá? Que ela vem aderindo mais na pele, e ela é uma sombra pra espalhar um pouquinho mais complicada comparada com a metálica, mas ela não é sombra difícil de esfumar, como algumas que eu já usei. Ó, eu vou pegar essa que tem a textura grossa, pra vocês verem. No meu dedo já mostra que ela é grossa, gente. Ó. Olha isso. Olha a pigmentação dessas sombras, gente. Tô mostrando pra vocês aqui de partinho, dá pra vocês verem bem a textura da sombra. Aqui, gente, ó, o mate. A gente tem a sombra metálica. Essa aqui é uma sombra metálica que tem mais glitter, mas... É... Não é toda metálica ela. E essa aqui que é aquela que parece super brilha, que eu falei pra vocês. Olha, gente. Resumindo, gente, né? A sombra mate, ambas têm uma textura muito fininha, macia, veludada, mas ao mesmo tempo ela esfuma muito bem. As sombras metálicas, elas têm um ar meio cremoso, elas deslizam com mais facilidade, digamos assim, do que a sombra opaca. Vou mostrar pra vocês a textura da sombra. Ó, ela é fininha, veludada. Tá vendo, ó? Pouquinho esfarelenta. Não é aquelas sombras muito esfarelentas, mas ela adere bem na pele, gente. Os tons metálicos, gente, tem uma textura mais densa, mais grossinha, que nem sai muito no pincel. Peguei um pincel aqui, ó, branquinho. Ele tá um bocadinho sujo, né, gente? Ó, eu vou pegar aqui esse tom. Ó, não sai muito, né? Ele pega algumas partículas só. Bom, gente, segundo lá no site que eu li da Dona Ruby Rose, cada palhetinha dessa era pra ter cheirinho diferente uma da outra. Então, é o seguinte, a que eu mais sinto um cheirinho é a Sherry, tá? A Sherry, quando eu abro assim, ó, ela tem muito, é, um cheirinho muito levemente docecado. A Macaron, gente, eu sinto um cheirinho meio de avelã, minduinho, meio nessas paradas assim, sabe? Pelo menos é a que vê a minha com um pouquinho doce. Gente, o latte, ele tem aquele cheiro mais cremoso, digamos que vocês me entendem, né? É um cheiro indo pro chocolate, indo um pouquinho pro café, mas não é muito evidente o cheiro do latte. E a Tutti Frutti, era pra ter cheiro de Tutti Frutti, mas... A minha não veio com cheiro de Tutti Frutti, Dona Ruby Rose. A minha veio com cheiro de nada, tá? Essa aqui, gente, não tem cheiro de nada. Veio com cheiro de nada não, viu, Dona Ruby Rose? Eu vou usar essa Tutti Frutti aqui, ó. Não tem cheiro de nada não, fia. E aí E aí Bom, amores, cada uma dessas palhetinhas... Palhetinhas aqui vem com 30 gramas e no dia que eu tô gravando lá no site da Ruby Rose, ela tá custando R$39,60. Eu amei, gente. Não encontrei defeitos nessa palhetinha. A única coisa é que a minha palheta do Tutti Frutti não veio com cheiro de Tutti Frutti. Mas de resto, eu amei tudo, gente. A gente tem aí quatro propostas diferentes. Eu sempre aconselho as pessoas comprarem palhetas que elas vão usar, certo? Com cores que dão certo pra elas, que elas vão usar. Então, eu amei muito, gente, tá? Gostei muito. Essa Sherry, a gente tem tons românticos, macarons metálicos e divertidas. A Latte, a gente tem tons clássicos e neutros. E a Tutti Frutti, que a gente tem aí tons coloridos. E eu amei todas elas, gente. Dá pra você fazer vários looks. E aí, eu acho que tá valendo muito a pena, tá? Amei, gente. Eu não sei qual delas eu gostei mais. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Tem novas gestões de tema. Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem. Assim que possível, eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.